Carolina Maria de Jesus É por isso que eu me lembro, meu grito não entala. Carolina é um tesouro, é orgulho para as mulheres, para o povo negro inteiro. História da Vez Letras de Carvão De Irene Vasco O livro Letras de Carvão conta a história de uma menina que vivia um povoado em Palenque. Onde quase ninguém sabia ler. Mas sua irmã Gina recebia a carta de um rapaz que conheceria em uma entrega de comidas que acontecia de tempos em tempos na região. Com isso, a curiosidade se tornou tamanha para ambas as meninas, pois queriam saber o que vinha escrito nas cartas. Foi assim que a menina resolveu aprender a ler. E foi até o Sr. Veloso, dono da mercearia que tinha perto de sua casa. Ele era um dos únicos que sabia ler e escrever no povoado. Então ela perguntou se ele a ensinaria. E eles firmaram um acordo. Ela ajudaria na mercearia uma vez na semana e, em troca, Sr. Veloso a ensinava. Assim, a garota com o tempo aprendeu. E passou a ensinar outras crianças também. Ao final do ano, sua irmã recebeu uma carta de seu amigo distante. E, enfim, as duas conseguiram ler. O desejo da menina tinha sido realizado. Ela finaliza dizendo, Munidas de inteligência e vontade, Carolina e a personagem do livro desempenham um saber que vai muito além do planejado para nós, meninas e mulheres pretas. Elas desenvolvem uma vontade de ler e escrever em épocas e contextos históricos que vão contra isso. Reforçando, então, a ideia de que podemos aprender a falar e retratar sobre o que quisermos, com quem fizermos e onde fizermos.